A empresa onde César Jucá trabalha como gerente participou da obra de um dos mais importantes empreendimentos econômicos do estado a Companhia Siderúrgica do PECEN Foram dela parte dos andaimes utilizados no projeto alugados em contrato com as empresas coreanas Dongyang Construction do Brasil e Braco Construtora O problema é que o que deveria trazer lucro para a empresa se transformou em prejuízo É que a construção acabou, mas na hora de receber o pagamento e o material locado de volta Ficaram de nos devolver o equipamento e nos pagar as últimas parcelas que até hoje estão na comarca de Fortaleza e não conseguimos ter contato com mais ninguém eles conseguirem de volta o nosso patrimônio, os equipamentos não foram devolvidos e algumas locações que não foram pagas Além do material que não foi devolvido, a empresa ficou com prejuízo de quase 4 milhões de reais pelo serviço não pago Ela entrou com processo contra as empresas coreanas O problema é que as ações estão paradas De acordo com o Jucá, as empresas saíram do Brasil e não foram mais localizadas pela justiça O mesmo golpe aconteceu com o Elmano A empresa dele também foi contratada para aluguel de andaimes pela Dongyang Construction do Brasil Não recuperou os equipamentos e nem recebeu o pagamento de 10 milhões de reais E a gente teve esse problema, esse impasse de tanto a gente perder os equipamentos na obra que não foram devolvidos, como a dívida que ficou com as locações E aí a gente está querendo reaver a parte de indenização dos equipamentos e a parte de locações dos serviços prestados Apesar de não ter perdido o maquinário A empresa em que Alfredo Mendes trabalha, de aluguel de guindastes amarga dívida de mais de um milhão de reais deixada pela Dongyang Construction do Brasil e pela Braco Construtora Durante muito tempo nós trabalhamos e quando chegou no meio do final da operação começou essa problemática de dívidas com as empresas coreanas que são as empresas contratadas da POSC e da CSP houve sempre promessas de pagamentos que nunca se concretizaram e no final a obra terminou, essas empresas saíram daqui do Ceará não temos mais retornos e a dívida ficou No total, pelo menos seis empresas cearenses estão na mesma situação Há processos ajuizados nas comarcas de Fortaleza e de São Gonçalo do Amarante A estimativa é que o prejuízo ultrapassa 20 milhões de reais